Música Nós estamos no terminal rodoviário Ayrton Senna, onde a passagem urbana hoje começa a ser cobrada a 4h10 aqui na cidade de Franca. Vamos fazer uma pesquisa, qual que é o nome da senhora? Ejamira. A senhora mora onde? Leporaz. O que a senhora está achando em relação ao aumento da passagem a 4h10? Eu acho que isso é impossível fazer pelos cobros, porque tem muita gente que tem que andar perto, que não tem nem dinheiro para pagar o ônibus. Agora aumenta, por quê? Porque acabar com os cobres mesmo, não vou descer assim, tem que ser mais controlado. A senhora tem o cartão ou não? Não, não tem cartão, tem cartão comum, que vou pagar os 4h10, normal. Agora no domingo é R$1,00, a senhora precisa do cartão também, né? No domingo eu não saio, preciso para trabalhar, olha quantos trabalhadores precisam do ônibus. Para o patrão é menos, para os desempregados funcionários é tudo mais. Porque quando você está trabalhando registrado, a patroa vai lá e tem só, o pobre não. Então portanto a senhora não concorda com isso? Não concordo. Acho que tinha que fazer mais príncipe. Nós estamos com outra usuária do ônibus da infância São José, hoje 4h10, o que a senhora está achando sobre esse aumento? Um absurdo, porque a crise não está vivendo e ainda tem um aumento desse, as pessoas, a maioria desempregada, dá uma vergonha. Mas esse é o retrato de lá de cima. Difícil, né? 4h10. Muito difícil, muito, muito. A senhora usa quantas vezes o ônibus por dia? Ah, eu uso muito, porque ainda mais agora que eu estou afastada, eu tenho que ir até 3 vezes na semana no médico, então eu uso muito. A senhora tem o cartão? Não. Porque no domingo vai ser R$1,00, né? Precisa do cartão, né? Precisa. Eu não tenho cartão. A dificuldade vai ser grande então? Oi? A dificuldade vai ser grande então? Muito grande, para todos, e eu, eu ainda assim, estou empregada, estou afastada, só eu que estou desempregada. A senhora mora onde? Eu moro no Bom Sucesso.